E você, se dá bem aí com o seu vizinho? Já parou pra pensar que juntos, vocês podem trocar informações e ainda pensar ações conjuntas pra segurança? Pois é, moradores de dois bairros aqui da cidade entenderam isso. No Cidade Jardim e no Residencial Itália, eles se uniram, fizeram um grupo no WhatsApp e a ideia tem dado certo. Tudo pra coibir a ação dos bandidos que tem aproveitado a luz do dia pra furtar as casas. As câmeras de segurança estão ali, há cercas também, sem contar que tem ainda o serviço de vigilância. Mas nem tudo isso tá segurando os ladrões. Essa moradora do bairro Cidade Jardim de Votoporanga, que não quer ser identificada, já teve a casa furtada duas vezes. O primeiro roubo, eles entraram pelo muro do lado, estouraram a fechadura da nossa janela, eles levaram uma televisão de 49 polegadas, eles levaram um notebook do meu marido, eles levaram perfume também e uma pasta nossa que tinha alguns documentos. E no segundo roubo, ele entrou pelo portão da frente, eles enfiaram a mão no vão que tem, aí eles quebraram a trinca e levaram somente a televisão. As imagens do circuito interno de segurança mostram o homem levando uma televisão que acabou de furtar. A ação foi durante o dia, no bairro Jardim Itália, zona norte de Votoporanga. Eles rebentaram a grade do banheiro, entraram por ali e aí ela percebeu que tava faltando a televisão na parede, no painel. E ela foi olhar a casa tudo e acho que eles saíram pela janela do quarto do nenê, que é a janela que tava aberta também. E tava suja a cortina, tudo. Eles entraram então pelo banheiro e saíram pela janela do quarto do nenê. Cansado de viver com medo e de chegar em casa e às vezes ter uma desagradável surpresa, os moradores estão se unindo e utilizam a tecnologia pra isso. Aqui no bairro Cidade Jardim, por exemplo, eles criaram um grupo no WhatsApp, onde trocam informações importantes que acabam coibindo a ação dos criminosos. É a união pra garantir a segurança. Qualquer coisa suspeita no bairro, a gente já posta no grupo, já deixa quem tiver no bairro mais alerta já. É a ação rápida, né? Se tiver alguma coisa já que pode ser feita, já faz. É claro que a gente não incentiva nenhum ato assim de coragem, abordagem, nada. Mas a gente tenta deixar todo mundo alerta e passando informação. Caso necessário, a gente chama a polícia e resolve já, o mais rápido possível. Uma ferramenta que ajuda e muito, segundo a polícia militar, já que com o relacionamento entre os vizinhos, fica mais difícil dos bandidos agirem. A polícia militar recomenda essa vizinhança solidária entre os moradores, com troca de informações sobre indivíduos suspeitos. Essa rede de contatos através do aparelho celular é extremamente salutar pra segurança. Inclusive, alguns policiais que residem no bairro fazem parte desse grupo. A gente trabalhando com orientação, com proximidade com esses moradores, com certeza a gente vai obter melhores resultados contra a criminalidade e esses problemas de furtos que vêm ocorrendo pelo bairro. Exemplos como esse mostram que a política da boa vizinhança é imprescindível. Ao invés de ficar preso dentro de casa, conviver sozinho com medo, compartilhar informações ajuda a trazer resultados pra quem fica o dia todo atrás do sustento e quer conviver com a tranquilidade. Quando a gente estava tentando se recuperar do primeiro roubo, já aconteceu o segundo em menos de 30 dias, entendeu? Então é difícil, é complicado, é uma situação de que o momento que você entra dentro da tua casa, você não tem tranquilidade, você não tem paz. Muito interessante essa iniciativa porque ninguém consegue fazer nada sozinho, né?